Comissário da Comissão Anticorrupção, Sergi Ornai, foi em uma audiência do Comissão do Parlamento Nacional. Sergi explica que se incluirmos casos com a investigação permanente, não é efetiva a acusação. Então, o processo de investigação, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público usa a competência do Irlei Haruka, promove a acusação, ou não é bele, pelo arquivamento, ou precisa, pelo tanto, a profunda liuta na investigação de Roma, para que recolha factos, não é, matéria, provas de Roma, para que ele reforça a acusação. E até o respeito do órgão de soberania, o princípio de reciprocidade, respeito mútuo, mas é o serviço de cuidado, de determinação, de objetividade, de segurança, de legalidade. Hoje, o trabalho é o trabalho, o trabalho é o trabalho, o trabalho é o objetivo, mas é o trabalho é o objetivo. E até que não.